Olá, colegas, alunos, alunas. Em nossa videoaula de hoje, nós iremos tratar do tema Ação Afirmativa como Estratégia de Luta do Movimento Negro. Esta videoaula faz parte da disciplina Lutas e Conquistas Trajetória do Movimento Negro Brasileiro que compõe o curso do Instituto Federal do Espírito Santo intitulado Curso Uniafro Política de Promoção da Igualdade Racial na Escola. Eu sou Gustavo Ford e eu sou um dos professores deste curso. Pois bem, para nós falarmos de ações afirmativas, da luta do movimento negro no Brasil é importante nós fazermos uma breve contextualização. Nessa breve contextualização, eu gostaria de destacar que ao longo da construção do Estado-nação brasileiro, da identidade nacional brasileira, nós tivemos um conjunto de mecanismos que produziram desigualdades sociais, marginalizações e opressões. Um dos mecanismos foi o uso da ideia de raça como eixo de produção de marginalização e de exploração econômica no Brasil desde o período colonial. Pois bem, nessa perspectiva da ideia de raça como eixo mobilizador das relações raciais, nós vamos estar diante hoje de um cenário em que a cor da exclusão no Brasil é negra. Então, nós temos o primeiro slide que eu estou apresentando a vocês. Ele vai trazer duas imagens bastante significativas. A primeira dela é uma gravura que representa o porão de um navio negreiro, no qual cerca de 4 milhões de africanos foram raptados e escravizados no Brasil e uma imagem ao lado, que é uma imagem atual de uma comunidade quilombola em Igarapés dos Pretos, lá no Pará. São duas gravuras, duas imagens que, situadas no tempo, elas têm uma distância histórica muito importante. Cerca de quatro séculos que distanciam essas imagens, mas que essas duas imagens, quando colocadas lado a lado, nos sinalizam um conjunto de proximidades sociais, algumas condições que aquela população africana sofreu nesse tráfico negreiro e que hoje os seus descendentes ainda convivem aqui no Brasil. Então, nessa perspectiva, é importante também compreender que as desigualdades sociais, marcadamente fruto do preconceito racial e do racismo, ele não se constitui como algo natural. É uma produção histórica, é uma produção social. Primeiro porque, ao longo da experiência humana, nós vamos perceber que as pessoas não nascem negras e não nascem brancas, não nascem amarelas, não nascem indígenas. Nós nos tornamos brancos, nos tornamos negros, índios e amarelos a partir de todo o repertório discursivo, cultural, político e ideológico que vai nos orientando, vai nos oferecendo representações sociais. Então, brancos e negros se constituem em brancos e negros ao longo do processo de socialização, a partir de tudo aquilo que nos é dito e aquilo que não é dito. Dito isso, é importante refletir que não é a diversidade étnica, racial, a diversidade cultural, motivo que justifique ou legitime as desigualdades entre os grupos sociais. Mas, a maneira como nós encaramos essas diversidades e essas diferenças com afetos ou com desafetos, com interesses econômicos, que vai nos possibilitar um modo de relação social que possa ser pautado em processos de alteridade ou em processos de exclusão. Continuando nesse breve contexto, nós vamos encontrar, a partir do século XVIII, mais fortemente no século XIX, todo um conjunto de teorias racialistas ou teorias raciais, como alguns preferem, com base no determinismo biológico, pensando raça a partir de um determinismo biológico ou de um determinismo cultural, a partir do darwinismo social, um grande grupo de cientistas se esforçam em teorizar as diferenças humanas. Então, as diferenças fenotípicas, neste momento, chama aqui de diferenças fenotípicas cor de pele, textura de cabelo, cor dos olhos, formato de lábios, de nariz. Então, essas diferenças fenotípicas serão utilizadas no bojo da ciência moderna como elementos para classificar e para hierarquizar a espécie humana, associando as diferenças fenotípicas a supostas diferenças de comportamento, supostas diferenças de capacidade intelectual, supostas diferenças de valores morais. Surge, então, a ideia de raça como um conceito científico. E nesse conceito de raça serão produzidas todo um arcabouço teórico na tentativa de justificar a ideia de existência de raças superiores e de raças inferiores. As raças superiores estavam associadas ao grupo branco europeu e as raças inferiores, lá na extremidade, ao grupo negro africano. Nessa perspectiva, ao branco é atribuído todo um conjunto de positividade, sendo empreendedor, civilizado, capaz, inteligente, e na sua extrema oposição ao povo africano, nomeado como povo negro, foi atribuído todo um conjunto de qualificações negativas, indolente, preguiçoso, feio, incapaz de raciocinar, nessa perspectiva. Então, hoje, a partir principalmente do século XX, um conjunto de institutos de pesquisas irão se esforçar para compreender as relações sociais brasileiras que tratam de relações sociais racializadas e produzir indicadores. Hoje, nós dispomos de um conjunto de indicadores sociais que indicam um grande fosso, uma grande trincheira entre a qualidade de vida da população branca e a qualidade de vida da população não branca, entendido aí negros e indígenas. Neste slide, que são dados produzidos pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, nós podemos observar, são dados de 1999, e a pesquisa foi publicada no início dos anos 2000, acho que 2003, 2004, não me recordo muito bem. Pois bem, vamos observar as desigualdades raciais brasileiras no que diz respeito às condições de moradia. Vocês poderão observar duas legendas, a cor mais bege, o amarelinho claro, se refere à população branca e a cor mais escura se refere à população negra. Então, nós podemos observar aqui na primeira coluna as condições de moradia. Com relação ao material não durável, entendendo aí as palafitas, casas, barracos, casas de zinco, nós temos cerca de quatro vezes mais a presença da população negra, de dois para oito. Alta densidade, cômodos que suportaria duas, três pessoas e que convivem cinco, seis, sete. Então, nós vamos observar também que a população negra sofre um indicador bastante superior no que diz respeito à população branca. Isso se repete no que diz respeito à água inadequada, esgoto inadequado, habitações sem energia elétrica, sem coleta de lixo. E nós compreendemos bem o que significa uma moradia que não tem coleta de lixo, que não tem energia elétrica, que não tem esgoto inadequado, que não tem água potável, com alta densidade. pensar nessas condições de moradia é pensar, sobretudo, questões que envolvem qualidade de saúde, qualidade de acesso à educação, desenvolvimento intelectual, todo o conjunto de desigualdades que estão indicadas nesse gráfico. Neste próximo slide, também dados produzidos pelo IPEA, nós vamos nos debruçar sobre o quesito educação. Esses dados, eles nos... eles refletem um estudo longínquo, vai de 1929 até 1974. Nós temos alguns dados mais atuais, hoje, mas que nós não trouxemos para essa videoaula, mas neste gráfico, nós temos duas curvas. A curva vermelha, ela indica a ascensão de escolaridade da população branca e a linha azul no que se refere à população negra. Deste gráfico, podemos fazer várias leituras. Uma delas é que, dos anos 30 até os anos 70, ao longo de 50 anos, houve uma melhoria no tempo médio de escolaridade de brancos e de negros. e isso demonstra um tipo de política acertada, um tipo de política interessante, fazendo com que a população tenha não só acesso à escola, mas que tenha uma permanência nessa escolaridade. Mas, esse gráfico também nos aponta uma outra leitura possível, que a diferença de média de anos de escolaridade entre brancos e negros nos anos 30, permanece praticamente inalterada até os anos 70. Se não fossem duas curvas, eu poderia fazer uma brincadeira e dizer que são duas retas paralelas. E, se nós voltarmos lá no nosso antigo primeiro grau, atual ensino fundamental, nós vamos lembrar que retas paralelas se encontram no infinito, portanto, nunca. esse gráfico sinaliza, então, algumas preocupações. Primeiro, nos parece que existe uma evolução no que diz respeito ao tempo de escolaridade para brancos e negros, mas a diferença, ela permanece inalterada. Bom, diante de um indicador como esse, um conjunto de pesquisadores, um conjunto de estudiosos no qual eu faço parte, compreende que é necessário manter as políticas que garantem essa curva ascendente para os brancos, mas exige uma política específica para a população negra, uma política que possa fortalecer essa ascensão da população negra para que, em um período de curto prazo, senão longo prazo, brancos e negros possam usufruir das mesmas condições e apresentar os mesmos indicadores sociais. Pensado já um pouco esse contexto histórico, esse contexto social das desigualdades raciais brasileiras em torno da ideia de raça e do racismo, pensando também em alguns indicadores que refletem de forma mais objetiva essa condição de desigualdade, nos é necessário pensar quem é esse sujeito humano portador de direitos humanos. Primeiro que os direitos humanos, grande parte deles prevista em nossa Constituição, os direitos humanos não são um dado natural. Os direitos humanos é um construído, uma invenção humana em constante processo de construção e de reconstrução, segundo Hannah Arendt. Nessa perspectiva de pensar os direitos humanos como algo processual, como campo de tensionamento, nos faz pensar que discutir os direitos humanos das mulheres, dos negros, da população indígena nos anos 60, é muito diferente de discutir direitos humanos para esses segmentos hoje, no século XXI. Hoje, as bandeiras de luta, as demandas desses segmentos populacionais não são mais as mesmas daquelas dos anos 60. Um outro dado é que nós consideramos necessário aprofundar a discussão desse sujeito humano. Quem é esse sujeito humano? nos parece insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, de forma geral e abstrata. Faz-se necessário, segundo Flávia Piovesan, especificar quem é esse sujeito de direito que passará a ser visto em sua peculiaridade, em sua particularidade. Então, quando se discute direitos humanos, políticas sociais, pensar aquele sujeito humano de maneira abstrata significa trazer uma perspectiva abstrata de indivíduo, uma perspectiva abstrata de sujeito que lhe retira das condições históricas e sociais que lhe são próprias. Propomos, então, compreendermos os sujeitos humanos na sua particularidade. Pensar políticas públicas em benefício das mulheres significa reconhecer que as mulheres no Brasil, ao viverem em um país extremamente machista, faz com que elas tenham um conjunto de obstáculos e um conjunto de dificuldades que nós, homens, por exemplo, não temos. Pensar a população negra, o sujeito negro, a mulher negra, em um país extremamente racista como o Brasil, significa também nos debruçarmos em formular políticas para essa população por entender que ser negro em um país racista significa não usufruir das mesmas oportunidades dadas à população branca. É nessa perspectiva que nós indagamos quem é esse sujeito humano que muitas vezes é trazido para a discussão dos direitos humanos. E Boa Ventura de Souza Santos, sociólogo português, ele traz uma boa reflexão quando se discute uma suposta dicotomia entre o direito à igualdade ou o direito à diferença. Afinal, nós somos iguais ou nós somos diferentes? Esta questão nos acompanhou e ainda nos acompanha em alguns momentos trazendo algum tipo de polêmica, algum tipo de dicotomia que para Boa Ventura pode ser resolvida da seguinte maneira. Nós temos o direito à igualdade e o direito à diferença. São dois direitos complementares, não são concorrentes, não são excludentes. Boa Ventura diz Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Bom, percorrido essas reflexões, gostaria agora de refletir com vocês, problematizar com vocês algumas possíveis estratégias de combate ao racismo brasileiro. Grosso modo, eu penso em duas grandes estratégias. A primeira é uma estratégia de natureza repressiva e punitiva que visa proibir e eliminar práticas discriminatórias. E nós temos uma outra estratégia que é a estratégia promocional que visa fomentar e fazer avançar a equidade, a igualdade social. É importante destacar que a primeira estratégia, a repressiva, a punitiva, ela não é suficiente por si só para corrigir as desigualdades sociais. O fato de nós, no Brasil, termos um conjunto de legislações que já criminaliza o racismo, que proíbe manifestações e práticas discriminatórias, por si só, essa proibição não fará com que as desigualdades já existentes sejam superadas. Daí a necessidade de uma outra dimensão, a dimensão promocional que visa fomentar políticas para aquele grupo social que ao longo da história da formação da sociedade brasileira sofreu um conjunto de práticas de exploração, de exclusão, que fez com que hoje estivessem em uma condição de grande empobrecimento. e o que diz a lei? O que diz a ciência e o que diz a sociedade organizada? A nossa Constituição Federal no artigo 5º diz todos são iguais perante a lei. Nós entendemos que trata de uma igualdade formal. A nossa Constituição ela demonstra o seu desejo, a sua intenção na construção de uma sociedade aonde todos têm oportunidades de tratamento igual. Mas essa mesma Constituição, ou melhor, esse mesmo conjunto de legislações brasileiras que tem como princípio todos ser iguais perante a lei constrói uma lógica de que criminoso com custo superior tem um tratamento diferenciado. E aí isso já nos sinaliza alguns problemas na garantia desta igualdade de fato. Poderíamos trazer várias outras questões aqui, mas que nos ocuparia bastante. Voltando ao nosso foco, nós temos já manifestado na Constituição brasileira esse desejo da construção de uma igualdade a partir de uma igualdade formal. A ciência já aponta que o procedimento lógico de corrigir as desigualdades é de criar outras desigualdades. Se nós estamos diante de uma situação de dois grupos sociais ou dois indivíduos em condições extremamente desiguais, se nós oferecermos o mesmo tratamento para ambos significa manter as condições de distanciamento na qualidade de vida desses dois grupos. É necessário reconhecer que existem alguns indivíduos, alguns grupos que ao longo da história do país pela força do Estado brasileiro foram desigualados, foram discriminados e dar um tratamento diferenciado a esse grupo. Esta prática de desigualdade visa corrigir uma outra desigualdade. e a sociedade organizada, em especial os movimentos sociais organizados, apontam que cabe ao Estado brasileiro de maneira proativa interferir para corrigir tal situação, utilizando-se da prática da discriminação positiva, também chamada de ações afirmativas, políticas de compensação e políticas de reparação. Afinal, do que se trata a ação afirmativa e a discriminação positiva? A chamada discriminação positiva é aquela que visa a proteção das camadas discriminadas da população através da criação de mecanismos de tratamento diferenciado na ordem jurídica, em favor destes ou das práticas das chamadas ações afirmativas. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma rápida metáfora que eu conheci a partir de uma obra do jornalista e militante negro histórico no Brasil, Carlos Alberto Medeiros. Ele traz a seguinte metáfora, vamos imaginar dois corredores, um corredor está completamente livre e o outro corredor está com uma bola de ferro amarrada em seu tornozelo e nós vamos dar a largada já. Provavelmente quem irá ganhar a corrida será aquele corredor que já está livre. E durante 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, essa história se repete, sempre este livre, ganhando a corrida e ao ganhar as corridas e as corridas e as corridas ele tem condições de produzir um acúmulo de patrimônio material e patrimônio simbólico. E em um determinado momento, digamos, a plateia que assiste a essa corrida ela discorda desse procedimento e propõe que retire a bola de ferro desse outro corredor. Ok. Ao tirar a bola de ferro desse outro corredor é muito provável que aquele que já estava livre continue ganhando as próximas e as próximas e as próximas corridas. Por uma razão muito simples. Ao longo de todo esse período que este ficou preso ele teve a sua musculatura atrofiada, perdeu capacidade aeróbica, explosão muscular, teve a sua autoestima desmontada que a cada instante que aquele livre ganhava está vendo como que eu sou bom, eu sou bom, eu tenho mérito e enfim. É necessário então, além de tirar a bola de ferro deste, é necessário oportunizar políticas públicas para que ele possa recuperar. E aí nós chegamos a um determinado acordo. Vamos oferecer um personal trainer, dieta balanceada, cafuné na nuca, porque isso faz bem para a autoestima e todo conjunto de práticas para recuperar esse indivíduo plenamente. Bom, será que esse indivíduo ele se recuperará em curtíssimo prazo? Será que enquanto ele está se recuperando o outro senta e cruza as pernas e aguarda a plena recuperação deste? Eu estou convencido que não. Bom, e aí nós podemos chegar em uma outra reflexão. Durante todo esse processo de recuperação deste grupo social, é necessário que ao dar a largada na próxima partida, nós possamos calcular um posicionamento diferenciado para compensar todo esse prejuízo histórico que foi imposto a esse grupo social. E aí talvez este que já estava livre desde sempre largue deste ponto e este que estava com uma bola de ferro irá largar deste outro ponto. Esta diferença no posicionamento não significa privilégio, não significa entrar pela janela, significa compensar um prejuízo histórico que foi socialmente produzido no Brasil contra uma grande parcela da população brasileira. Evidente que nessa metáfora nós utilizamos algumas fizemos uso de alguns recursos como personal training, dieta balanceada e aí nota de rodapé personal training, saúde pública, dieta balanceada, escola pública. Então a gente vai perceber que todos esses recursos que são oferecidos eles não possuem um tipo de qualidade que possa também suprir as demandas desse grupo nesse espaço de tempo. Pois bem, dentro dessa perspectiva de luta contra o racismo, dentro dessa perspectiva de construção de uma sociedade verdadeiramente igualitária e que ofereça oportunidades iguais para todos, o movimento negro tem se organizado no Brasil desde sempre. Eu costumo dizer que a história de resistência africana e dos seus descendentes aqui no Brasil remonta a 1538 quando o primeiro africano escravizado foi trazido para terras brasileiras. Desde então são várias formas de resistência e de organização. Tivemos os antigos quilombos, as revoltas, as insurreições, mas vamos fazer um breve recorte às organizações negras contemporâneas. A partir dos anos 70 nós podemos trazer um desenho que é muito mais de natureza didática do que de natureza que possa indicar algum tipo de ruptura na história. Eu nesse desenho didático eu compreendo que houver e há períodos em que algumas questões se sobressaem na luta do movimento negro. Nos anos 70 com a reabertura política no final dos anos 70 o movimento social negro brasileiro ele se reorganiza com a fundação do movimento negro unificado MN1 em 1978 Nos anos 80 existe toda uma produção acadêmica e uma produção social de denúncia ao racismo de denúncia ao mito da democracia racial então existe todo um conjunto para que a sociedade brasileira compreendesse que ela não era como muitos afirmavam ser desde a produção de Gilberto Freire Casa Grande Senzala onde a democracia racial ela é edificada na perspectiva que brancos e negros no Brasil tem as mesmas oportunidades tem relações harmoniosas que não haveriam conflitos raciais no Brasil então nos anos 80 existe todo esse movimento de denúncia passada a fase da denúncia nos anos 90 ele para mim ele pode ser compreendido como a grande década da formulação de demandas e de proposições em diálogo com o Estado brasileiro e nós saímos dos anos 90 iniciamos a primeira década do ano 2000 em um novo movimento em um novo período o período de implementação de políticas públicas inclusive vale muito a pena dizer que hoje nós dispomos de um conjunto de instrumentos legais instrumentos normativos que já garantem o direito e trazem obrigatoriedade de implementação de algumas políticas que diz respeito a por exemplo nós temos um plano nacional de política para a saúde integral da população negra temos uma legislação que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira em todos os estabelecimentos oficiais temos legislações que garantem a titularidade de terra aos descendentes de quilombolas enfim então nós temos um conjunto de normatizações bastante boas e essa luta do movimento negro ela é ampla ela está estabelecida nos mais diversos espaços da sociedade ela acontece no espaço acadêmico onde um conjunto de pesquisadores um conjunto de estudiosos tem produzido conhecimentos de matriz não eurocêntrica e numa perspectiva antirracista ela acontece também nos espaços religiosos com todo um movimento de combate à intolerância às religiões de matriz africana no Brasil nós temos nos espaços culturais no espaço da mídia movimentos que visam a promoção dos valores culturais e civilizatórios afro-brasileiros no espaço político parlamentar no executivo no judiciário buscando representatividade e participação qualificada da população negra no estado brasileiro no espaço educacional tanto com o acesso e a permanência qualificada na educação básica e no ensino superior como também no que diz respeito à reformulação das matrizes curriculares do próprio currículo e do material didático que habita os estabelecimentos educacionais brasileiros nesse conjunto neste bojo nós podemos elencar algumas das propostas de ações afirmativas hoje em curso nós temos a reserva de cotas no ensino e no mercado de trabalho temos uma demanda por formulação e implementação de políticas públicas em benefício da comunidade negra em várias áreas saúde moradia segurança pública emprego introdução da história afro-brasileira nos currículos escolares promoção da imagem positiva na mídia titularidade de terra aos remanescentes de quilombolas e indenização aos descendentes de africanos escravizados no Brasil por fim colegas concluindo sem finalizar pensando que nós concluímos esta videoaula mas concluir esta videoaula não significa ao menos para mim finalizar essas reflexões os nossos diálogos ou finalizar todo este conjunto de questões que merecem ser debatidas e discutidas e aprofundadas no Brasil Marcos Cardoso companheiro nosso militante histórico do movimento negro nacional atuando em Belo Horizonte ele diz que nosso presente é cada vez mais o nosso passado e nós finalizamos com um pensamento do professor Henrique Cunha da Universidade Federal do Ceará que diz assim meu bisavô na África foi arquiteto meu avô construtor no Brasil colônia e hoje eu moro debaixo da ponte então a luta do movimento negro na perspectiva das ações afirmativas significa uma luta de compensatória e de reparação por séculos de injustiça significa corrigir com ética e com mérito uma história de injustiças cometidas contra a população africana e seus descendentes aqui no Brasil obrigado e bons estudos para todos nós há dois se for um quem ou que ão